O Primeira Hora está de volta com Parangolé. Eu vou fazer aqui uma pergunta para a Nona Tetê, que ela anda muito quietinha, acho que é por causa do calor. O que a senhora está fazendo aí para o café, por exemplo, hein, Nona Tetê? Bolo, bolacha, pão, café, leite, rosquinha, queijo, salame. Não precisa nem almoço hoje, né, Piazada? Tomou bem. Hã? Cadê? Está fazendo ainda, claro, isso não quer dizer que já está feito, né, Nona? Tá bom. Vamos lá, na sequência do programa, o assunto agora diz respeito ao ensino público municipal. A Rede Municipal de Ensino iniciou o retorno presencial das aulas em Cascavel no dia 20 de abril. Desde então, foram várias etapas até que todos os alunos, cerca de 30 mil, voltassem ao sistema presencial. E para a gente falar como tem sido esse retorno, recebemos aqui do estúdio do Primeira Hora, a secretária de Educação, Márcia Baldini. Primeiramente, bom dia, secretária, seja bem-vinda aqui no nosso programa. Tudo bem com você, secretária? Tudo bem. Bom dia, Parangolé. Bom dia a todos os ouvintes que estão nos assistindo. Como é que tem sido essa retomada? Bem, a retomada, ela tem sido dentro do planejado. Por conta de estarmos em uma pandemia, temos um planejamento de retomada, estamos praticamente com quase 90% dos alunos no sistema presencial. Alguns ainda continuam nesse ritmo de sistema híbrido de forma remota. No entanto, estamos trabalhando a conscientização dos pais para que esses alunos retornem de forma presencial. Porque já estamos diagnosticando o prejuízo que o ensino remoto vem ocasionando na aprendizagem dos alunos. Então, é importante que os pais realmente enviem os filhos para a escola. Nesse período, secretária, houve aí casos de Covid-19? E se houve em quantas escolas? Nós tivemos vários casos de escolas que apresentaram casos tanto de profissionais quanto de alunos com Covid. Todos os casos, de imediato, foram dispensados por 10 dias. Se o professor passou em uma ou duas turmas, aquelas turmas foram dispensadas por 10 dias. Se aconteceu algum caso da criança também estar com Covid, também foi dispensado por 10 dias. Seguimos rigorosamente todos os protocolos sanitários. Olha, vocês adotando todo esse protocolo, adotando todas as medidas, isso é sinônimo de preocupação. Uma preocupação. Uma preocupação que, inclusive, houve a partir da senhora, né? E juntamente com os profissionais de saúde, desde o princípio. Porque preservar a vida, tanto do aluno quanto dos profissionais, é muito importante isso para uma retomada segura, né, secretária? Exatamente. Eu aqui cito que o município de Cascavel, por meio do nosso prefeito Leonardo Paranhos, foi o primeiro município que vacinou professores, que começamos a vacina. Inclusive, nós terminamos o mês de setembro, o dia 6 de setembro, a segunda dose com todos os profissionais que tomaram a vacina, que quiseram tomar a vacina. Então, isso foi um marco muito importante no município de Cascavel. Assim como, desde o dia 20 de abril, fomos a primeira das grandes cidades que retomamos o ensino no estado do Paraná. Estamos ainda, né, num ritmo de retomada, de conscientização dos pais, para que os filhos voltem presencial, aproveitar esse momento. Nós sabemos que a pandemia, ela vai se estender por alguns anos ainda. Ela vai ter um controle, assim como outras doenças, cito o caso da H1N1. No entanto, é necessária a retomada para as aulas, porque o prejuízo que essas crianças estão tendo no ensino remoto, ele é imensurável. Bom, nós falamos dos alunos que estão aí nessa retomada, né, agora com a aula presencial. E as aulas nos berçários voltaram a receber também os alunos há três semanas. Como foi essa retomada, secretária? Então, nos berçários, nós estamos num processo de retorno gradativo. Já retornamos dez turmas de berçário. Na próxima semana, vamos retomar, na segunda-feira, mais dez turmas. É um processo gradativo pela seguinte questão. O berçário é uma questão mais específica, que envolve o trabalho do professor mais junto com a criança. Tem toda a questão da adaptação. E nós tivemos aí um pouco a alta dos números da pandemia. E também estamos enfrentando uma situação que todos os munícipes brasileiros vêm passando, que é a restrição da Lei 173 de chamar novos profissionais. Só podemos chamar profissionais de reposição para aposentadoria, para morte ou para exoneração. E uma situação que nós viemos enfrentando bastante grave no município de Cascavel, não somente aqui, mas eu acompanho o Brasil inteiro, é que tanto a chamada de concurso quanto de teste seletivo, nós chamamos uma quantidade, assume menos de 50%. Daí vai para uma outra chamada. E no berçário, a cada criança do berçário, a cada cinco crianças é um profissional. Então é um número bastante grande. Se eu tenho 20 crianças na sala, eu tenho que ter quatro profissionais. Fora a questão do horário do soninho, que esses profissionais têm que ter horário de almoço, têm que ter horatividade. Então é uma faixa etária mais específica, que exige todos os cuidados. Não dá para voltar de qualquer jeito. Por isso que nós estamos tendo cautela ao voltar. Voltamos com esses dez semês. Na próxima segunda, retornaremos com mais dez. E vamos avaliando a perspectiva, como que estará para estar voltando os demais também. A produção me informa aqui que tem uma pergunta do telespectador, por gentileza, produção, a respeito do período integral, aulas do período integral, não é? Se tem previsão para voltar tudo, se alguém já voltou em período integral, secretária? Nós já retornamos, sim, algumas escolas que já retornaram o período integral. Outras vão estar retornando. Da mesma forma que nós estamos enfrentando dificuldade de profissionais na educação infantil, também no tempo integral, realizamos um chamamento público. E tivemos ali apenas uma empresa, uma ONG que acabou se escrevendo. Estamos agora com um novo chamamento público em andamento. No entanto, já retornamos várias escolas. Pretendemos retornar no ensino presencial do tempo integral esse ano, uma média de 15 escolas. Já retornamos algumas e outras vamos estar retornando. Olha, ninguém estava preparado esperando uma pandemia que começou em 2019, 2020, não é? Nem a Ação Social, nem a Secretaria do Trabalho, nem da Saúde e nem da Educação. Como é que vocês estão lidando com tudo isso? Porque deu uma, digamos assim, uma bagunçada em todo o planejamento. E vocês tiveram que se reprogramar. Como é que tem sido esses últimos tempos, especificamente na área da Secretaria da Educação? Olha, para nós está sendo bastante exaustivo, bastante corrido. Eu digo para nós, eu me refiro a toda a rede pública municipal de ensino. Porque nós temos a preocupação de manter os insumos para o sistema continuar funcionando. E muitas vezes esses insumos, as empresas que ganham licitação, às vezes ganham por um preço muito baixo. Às vezes acaba não tendo o produto para entregar. E a criança está lá na escola, é necessário que tudo isso esteja em dia. Então isso dá um estresse muito grande para todos nós. Por outro lado, nós temos também a questão dos profissionais, que eu acabei de colocar. Essa questão de estarmos com as chamadas em andamento e assumir menos de 50%. A própria questão de estagiários, que hoje nós temos uma falta dentro do meio acadêmico de estagiários de pedagogia, por conta da pandemia, que diminuiu bastante o número de alunos. E a falta muito grande de estagiários. Da mesma forma que o processo de ensino, que é o nosso grande objetivo, também estamos encontrando algumas dificuldades por conta dos alunos. Segundo esse período que eles permaneceram remoto, as dificuldades ao retorno presencial está se mostrando bastante grande. Já fizemos uma primeira avaliação diagnóstica, já traçamos algumas metas, inclusive a questão do Recupera Mais, em que nossos profissionais, diretores, coordenadores e professores estão trabalhando aos sábados em 44 escolas para tentar recuperar a aprendizagem desses alunos. Então, é um processo complicado de mediação com a criança, de trabalho sistemático. E, assim, é muito triste que a gente se deparou com criança que simplesmente esqueceu até como escrevia o nome. Meu Deus! Então, isso é um trabalho... Sério? Sério. Isso é um trabalho, assim, às vezes a gente percebe até o próprio desespero do professor, se sentindo impotente em relação a isso, porque não é culpa de ninguém e nós temos que buscar essa recuperação. Por isso que eu digo que é muito importante que os pais levem os filhos para as escolas. Já temos o exemplo, Parangolé, do estado do Paraná, que já não tem mais ensino híbrido, todos são presencial. Foz do Iguaçu, há duas semanas, também já aboliu o ensino híbrido, é só presencial. Medianeira também. E é um caminho que eu penso que todos os municípios, assim como Cascavel, vai ter que estar trilhando. Os pais têm que levar os filhos para a escola. Secretária Márcia Baldini, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Volte sempre, as portas estarão sempre abertas aqui para que haja essa comunicação entre Secretaria Municipal de Educação e os pais, os alunos, professores, enfim. Forte abraço e até a próxima oportunidade. Até a próxima, eu que agradeço. Valeu. Secretária Márcia Baldini, falando aqui do nosso programa, o Primeiro Hora, trazendo informação e contando como é que tem sido esses dias aí. Eu fiquei boquiaberto com isso que ela falou, mas é uma verdade. Criança que esqueceu até como é que se escreve o nominho, né? Na Cavalo de Ferro Agropecuária você encontra produtos para casa, jardinagem, hortaliças, churrasqueiras, fornos, botinas, chapéus e selaria, rações, roupas, camas e acessórios para o seu pet, presentes, bebidas, facas artesanais e muito mais. Amigos, é um espaço de primeira, amplo. Atendimento também de primeira, excelente. Avenida Barão do Rio Branco, 150, no bairro São Cristóvão, em Cascavel, há 30 anos, servindo você do campo, você da cidade. Anote o telefone da Cavalo de Ferro aí. Cavalo de Ferro Agropecuária, 45-3224-6644. Uhul! O Trânsito e a Comunidade no Ar. Vocês acompanharam ontem aqui no Primeira Hora a reclamação de um morador sobre a situação de um trecho da Avenida Rocha Pombo que estava assim? Vamos mostrar? Olha só, gente, estava assim. Um buraquinho aqui, um buraquinho ali, uma craterinha aqui, uma craterinha ali. A Secretaria de Obras informou ainda, na sexta-feira, que ia resolver a situação, assim como tem feito em outras ruas da cidade, que estão em condições parecidas. Ontem o trabalho foi realizado. A nossa equipe mostra pra você. Bom dia, Patrícia! Bom dia, Parangolé! Bom dia, amigos que acompanham o programa Primeira Hora. Pois é, nós voltamos ao local, tá? Nós voltamos aqui pra mostrar pra você que a situação nesse trecho da Avenida Rocha Pombo, aqui em Cascavel, foi amenizada, né? O pessoal da Prefeitura, da Secretaria, esteve aqui e realizou esse trabalho de tapa-buracos. Então, a gente vê que a situação, pelo menos, se comparada ao que estava, está bem melhor, né? É claro que é uma resolução provisória, temporária, né? Mas que já melhora muito o tráfego aqui, tanto de caminhões, de carros, bicicletas, motos, que a gente já mostrou pra você também, que é bem intenso, que o fluxo aqui é bem grande de veículos, especialmente nos horários de pico. E agora, pelo menos, as pessoas vão conseguir passar por aqui com um pouquinho mais de tranquilidade, sem se preocupar em tanto estragar o veículo, né? Causar algum problema mecânico, quanto, obviamente, causar acidentes e colocar em risco a vida das pessoas e também dos próprios motoristas. Mas, tem aquela situação do buraco também, vocês lembram? O buraco na calçada? Então, olha lá, ó. Tá lá, continua lá o buraco com os galhos. Isso ainda não foi resolvido, mas a gente tem certeza de que será brevemente, né, gente? Vamos esperar por isso. Então, fica aqui, Paranga. A gente registra, então, o que foi feito aqui em Nova Chapoma. A gente mostrou o problema, né, que o nosso telespectador mandou. E aí, agora a gente mostra que sim, foi resolvido, pelo menos uma parte dele. A gente volta com você aí no estúdio. Obrigado, Patrícia. Tá aí, ó, a participação da nossa equipe de jornalismo. Primeira hora, o trânsito e a comunidade afinando aí a situação com a comunidade e também com as autoridades, né? A Secretaria de Obras foi lá, infraestrutura, dando resposta aqui para o nosso telespectador. Eu tenho um recado para você. É da Oxoimplantes, que possui mais de 15 anos de experiência em avaliações clínicas, com profissionais especialistas em sua área de atuação. Gente, olha, lá vocês encontram equipamentos modernos com tecnologia de ponta. Pessoal de primeira. Hoje, Oxoimplantes conta com diversos tipos de implantes, plantas dentários que oferecem excelentes resultados. Conquiste mais um motivo por uma vida repleta de sorrisos e felicidades. Agende uma avaliação e venha sentir novamente o prazer de sorrir. Sorria para a vida com a Oxoimplantes. Não deixe para a semana que vem nem para o mês que vem. Agende hoje mesmo, né, uma avaliação clínica e comece imediatamente o seu tratamento. Oxoimplantes! Ó, a seca que o Paraná e outros estados estão enfrentando já começam a afetar a produção de energia e de alimentos, já que muitos rios que transportam grãos estão sem condições de navegação, gente. Isso é muito preocupante, viu? É muito preocupante. Meu Deus do céu! Bom, eu tenho aqui a participação dos telespectadores e hoje eu não atendi nenhum. Meu Deus do céu! Mas agora vai! Agora vai! Bom dia, equipe do Primeira Hora! Estamos aqui acompanhando umas notícias com vocês. prontas para a aula do badminton. Está aí a foto, põe a fotinha na tela, ó! Tem uma ótima terça-feira, Camila e Ludmila! Aquele abraço! Obrigado pelo carinho. Uma abençoada terça-feira para Camila e Ludmila também. Bom dia, bom dia! Estamos mandando parabéns para a TV Tarumá, principalmente o Primeira Hora, Parangolé. Está de parabéns! Aqui a Rosa e o Luiz de Toledo. Obrigado, Rosa! Obrigado, Luiz de Toledo! Vocês têm bom gosto! Osni Moratelli, ligado com a gente, Jardim Pioneiros! Estou de aniversário hoje! Parabéns! Felicidades! Bom dia, Parangolé! Manda um abraço para nós aqui de Moreira Salles. Adriana, já já tem piscadinha para todo mundo, viu? Até para você! Aí de Moreira Salles! Valeu, Adriana! Bom dia, Parangolé! Parangolé! Você é muito legal! É prestativo com as pessoas! Aqui é a Rosa do Colonial! Ô, Rosa! A gente faz mais que a nossa obrigação, né? Muito bem! Bom dia, Parangolé! É Oresi Carlin de São Pedro do Iguaçu! Estamos ligados no seu programa! Deus abençoe você sempre! E você também! Ô, Paranga! Aqui é de Toledo! Aqui está bem quente, hein? Bom dia, Paranga! O João de Toledo! Ô, João do Céu! Aqui também! Aqui também está muito quente! Para todo mundo que ligou e contido uma ligada para a gente, vamos dar a nossa piscadinha? Vamos lá, Helio! Um, dois, três e... Nossa, que piscadinha mais boa! Para terminar, um estudo que lista sensidades que praticam boa gestão de impostos colocou Cascavel como destaque nacional. A cidade aparece em terceiro lugar entre os municípios da região sul e décimo terceiro no Brasil. Cascavel atingiu 66,8 pontos no índice de retorno do tributo municipal. Este é o primeiro ranking que mede a boa gestão de impostos municipais. O índice de retorno não se baseia nos gastos da máquina, mas na eficiência desses gastos. E é composto por diversos indicadores de educação, saúde, segurança, saneamento e sustentabilidade. Com essa notícia, o Paranguinha vai pegar a máscara... Vai colocar aqui nesse rostinho. E põe rostinho, né, gente? Vamos lá no caso de vocês. E amanhã, querendo Deus, às sete horas da matina. Todos nós daqui comunicando para vocês daí. Obrigado, Deus, Galolé, Vó Valdivina, Nona Tetê, toda piazada aqui, piriri, pororó. E continue ligados, tem o tarubanews.com para você se informar fora de hora, dentro de hora. E tem o Jornal Taruban, a primeira edição. E todo mundo aqui fazendo para vocês daí. Tchau! Tchau e um abraço.